Agro e Negócio, programa da TV Vila Velha, do gigante The Real Times, das sensações web rádio, além de distribuição em grupos de redes sociais e diversas listas de transmissão. Afinal, tecnologia e comunicação digital é a nossa praia. Pois bem, vamos falar de tecnologia, de inovação, de apoio de verdade. Para isso, é isso aí. Nada melhor do que a união com gigantes. É nesse sentido que a Bayer mantém um programa de parcerias. É isso mesmo. Já pensou ter a Bayer como parceira em sua pesquisa ou projeto de inovação agro? Vamos conhecer agora o Centro de Expertise em Agricultura Tropical, sigla CEAT, da Bayer. Trata-se de uma área da empresa dedicada para a promoção e inovação da agricultura tropical, com parcerias públicos e privadas. Com essa plataforma de relacionamento, o CEAT vem apoiando pesquisas e projetos que vão além da inovação clássica, sempre com foco no Brasil, seus cultivos-chave e os desafios da agricultura tropical. No caso, a Bayer apoia projetos de agricultura digital, sistemas automáticos para o controle de pragas, sementes, melhoramentos genéticos e aí por diante. O braço forte da Bayer oferece financiamento para pesquisas e projetos, além de conexões com iniciativas de fomento à inovação aberta, além de networking e conexões com empresas parceiras. A Bayer já tem como parceiros institutos e empresas de pesquisa e tecnologia, universidades, startups e aí por diante. Bom, só para nos aprofundarmos um pouco no tema, numa parte que me chama a atenção, eu que fui professor e valorizo a educação, a Bayer tem como parceira a gigante Universidade de São Paulo, a USP, nossa mais renomada universidade brasileira. Inovação para a agricultura tropical através de parcerias. Esse é o objetivo do CEAT, o Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer. E se é Bayer, você já sabe que está em linha com a nossa missão de fazer ciência para uma vida melhor. É isso que a gente busca aqui no CEAT. O CEAT promove e lidera parcerias públicas e privadas, apoiando pesquisas e projetos com renomadas instituições, que buscam soluções para os desafios da agricultura em nossa região. É um trabalho que vai além da inovação clássica, e que busca desenvolver soluções tecnológicas integradas e focadas nos sistemas produtivos agrícolas tropicais. O resultado de tudo isso? Abordagens inovadoras que buscam antecipar tendências, trazer novos serviços e complementos às nossas soluções, para que o agricultor produza mais, com mais tecnologia e sustentabilidade. E dá só uma olhada onde o nosso foco está concentrado. Se a gente pensar bem, esses são os principais desafios da agricultura tropical, certo? E se o desafio é grande, é nossa prioridade. Nossa e de nossos parceiros. São os mais conceituados institutos e empresas de pesquisa e tecnologia, universidades e startups. Todos trabalhando juntos para o desenvolvimento de uma agricultura cada vez mais moderna e sustentável. Gostou da proposta do CEAT? Saiba mais em nossa página na internet, www.agro.bayer.com.br barra CEAT ou entre em contato com a gente pelo e-mail seat.bayer.com Então é isso! Uma plataforma para alianças estratégicas, oportunidades de conexão no Brasil e no mundo, financiamento para pesquisas e projetos, compromisso com os produtores rurais, com o futuro da agricultura e do mundo. Esse é o CEAT da Baia. Joalheria Espaço Aliança. Joias finas em ouro e diamantes. Confeccionamos peças exclusivas. Ligue e peça seu orçamento. Nosso WhatsApp é 4899-854-1386. Joalheria Espaço Aliança. O requinte e o bom gosto em joias em ouro.